Não faz mal ser pobre, solitário, pôr a foto do avô no relitão, não faz mal pôr sobre o amado, não faz mal pecar e puxar de pé, ser amado por um homem ou mulher, sempre com Deus ou que dizer, não faz mal ser torto ou andarilho, aprender mais que ensinar com os filhos, ser poeta nobre e adormecido. Faz mal não ler os versos de Neuva, ou dos meninos de Uva, faz mal não morrer de Tua, Cristo não faz mal. Faz mal eu ter mais novos do que em montes, não me entenderam e os santos, e os sonhos dos tirantes, isso faz mal. Não faz mal morrer de amor, não faz mal morrer de amor, não faz mal morrer de amor, não faz mal o amor morrer do sonhador. E era, 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 Não faz mal, não lê, não lê, não lê Um olhar com força do saber Um olhar com força do poder Não faz mal, não se formato num bom dia Não dá pra viças nem os mais Malas de todos os dias Isso não faz mal Não faz mal, não vê a dança das crianças De moça e de um grande mal Sua das filas esperanças Isso não faz mal Não faz mal morrer de amor Não faz mal mochar a flor Não faz mal o amor moral Não faz mal o pescador Devolver ao mar na cor Não faz mal o amor moral E sonhador Faz mal fazendo o outro invisível Não ser todo ser possível Não ser todo ser possível Isso não faz mal Não faz mal morrer de amor Não faz mal mochar a flor Não faz mal o amor moral E sonhador Não faz mal o pescador Não faz mal o pescador Devolver ao mar na cor Não faz mal o amor moral E sonhador Não faz mal o pescador Não faz mal o pescador Legenda por Sônia Ruberti